A Petrobras e o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, trabalham em parceria para reduzir índice de desnutrição em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Um grupo de voluntários de Campos dos Goitacazes, contemplado no projeto Territorialização e Aceleração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, promove mutirões agroecológicos para alimentar famílias carentes no município. Em Campos dos Goitacazes, o índice de desnutrição que vinha se reduzindo nos últimos dez anos, com queda de 2,6% para 1,64% em 2018, voltou a se elevar, chegando a 2,49% em 2019. Essas informações integram o relatório do projeto Territorialização e Aceleração dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que busca fortalecer o poder público local e a sociedade civil em prol de transformações que melhorem as condições de vida das comunidades em que a Petrobras atua. Concluído no final de julho, o projeto teve como resultado 119 projetos propostos em 28 municípios de 14 estados brasileiros. Ao longo de dois anos, contou com 28 grupos de trabalho e mais de 25 mil participantes em quase 250 horas de treinamento. Foram realizados 73 webinars e apresentados estudos elaborados especialmente para um desses municípios. O diagnóstico situacional de indicadores municipais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a avaliação rápida integrada do Plano Plurianual 2018-2021. A parceria entre Petrobras e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento tem como objetivo promover a formação e assessoria técnica para pessoas das comunidades locais, incluindo as que atuam na gestão de políticas públicas, com foco no fortalecimento de iniciativas embasadas em dados técnicos e alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O projeto permite ainda a identificação, de forma colaborativa, das necessidades de cada região e o envolvimento das comunidades em temas fundamentais para o planejamento das gestões municipais. da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.